Uma troca de tiros no fórum de Vila Rica, no estado do Mato Grosso, deixou o juiz Carlos Eduardo de Moraes ferido depois que o investigado disparou contra ele. Tudo aconteceu na segunda-feira. Domingos Barros de Sá, que efetuou os disparos, estava sendo investigado e acabou morto dentro do fórum por um policial militar. No vídeo, dá pra ver a movimentação no corredor que fica em frente à sala de audiência em que tudo aconteceu. Um homem de camiseta verde sai correndo de dentro da sala. Em seguida, uma mulher, que trabalha como vigilante, percebe a movimentação e vai até a porta e ainda saca a arma. Um policial militar, que estava no fórum, também saca a arma e fica na porta. O promotor consegue escapar, escorregando pelo chão. Logo depois, o policial entra e sai do gabinete. A arma dele trava e ele pede a arma da vigia. O magistrado sai logo depois com a mão no peito e corre para tentar se esconder enquanto o militar atira. O investigado, que efetuou os disparos, foi morto pelo policial militar. E o juiz, Carlos Eduardo de Moraes, que tomou um tiro no ombro, foi para o pronto-socorro e está fora de perigo.